Bom dia, dando início a mais uma videoaula. Hoje, terça-feira, nós teremos o que? Nosso trabalho de história, não é isso? Eu vou explicar, certo? As dez questões para vocês, para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? A primeira questão nos diz o seguinte, quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje chamamos de Brasil, encontrou a vazia ou essas terras já eram habitadas por alguém? Explique. Quando Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje nós chamamos de Brasil, já vivia, já existia alguém nessas terras ou não. Essa terra não era habitada por ninguém. Então, você vai dizer se já existia alguém ou se foi realmente descoberta, como se diz por Pedro Álvares Cabral, certo? E você vai explicar se já existia pessoas lá, né? Ou não. Você vai dizer sim, quem era ou não também e vai explicar, certo? A segunda, como se chamavam os primeiros povos que os portugueses tiveram contato? Explique. Quem eram os povos quando os portugueses chegaram, né? O Brasil. Quem foi? Como se chamavam esses povos que já existiam lá? Qual era o nome deles? Aí você vai explicar. Terceira, como vivia o grupo Tupi e como eram suas casas? Como era esse grupo, não é? Como eram as suas casas? Você também vai dizer, certo? Quarta questão, no Brasil existiam quatro grupos etnolinguísticos. Como se chamavam esses grupos e onde estavam localizados? Como se chamavam esses grupos e onde eles estavam localizados? Certo? Tem tudo no conteúdo explicado aí, está no conteúdo com vocês, todas as páginas, certo? A quinta questão, qual é a base da alimentação indígena? Explique. Qual é a base, qual é o alimento principal da alimentação indígena? Qual é esse alimento? Aí vocês também vão explicar, certo? Sexta questão, quais as plantas medicinais indígenas foram incorporadas pela medicina mundial? Cítias. Você vai dizer, né? Qual aí, qual as plantas foram usadas, continuam no caso, continuam sendo usadas, né? Pela medicina mundial. Aí você vai dizer quais são, citar e você falar quais são. Sete. Como são chamados os quatro grandes, grupos de instrumentos musicais indígenas? Quais são esses quatro grupos? Como eles são chamados, certo? Oitavo, circule um instrumento musical que é considerado sagrado pelos povos indígenas. Aí, né? Nós temos a imagem, né? De vários instrumentos musicais e vocês irão circular apenas o que for considerado sagrado pelos indígenas. Nona questão. Encontre no caça-palavras a seguir as palavras-chave de acordo com as dicas apresentadas. Mas, prestem bem atenção aí, viu? Vocês vão encontrar cada palavra-chave aí da letra A, B, C e D. Eu vou ler cada uma. Madeira que os portugueses começaram a explorar. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, qual foi essa madeira que os portugueses começaram a explorar? Como ela se chama? Então, vocês vão procurar aí no caça-palavra. B, o que os portugueses começaram a fazer com os indígenas? O que foi? Enquanto eles descobriram as terras que eles entraram, né? O que foi que eles começaram a fazer com esse povo indígena? Eles tratavam bem? C, aquilo que os portugueses praticavam em troca do trabalho dos indígenas. O que é que eles praticavam em troca do trabalho indígena? Eles pagavam? Eles pagavam bem aos indígenas pelo seu trabalho ou não? O que é que eles faziam? D, os indígenas viviam nelas. Mas, os portugueses a queriam. O que os portugueses queriam? Quando os portugueses chegaram, os índios já viviam nela. Nela o quê? O que é que os portugueses queriam tanto? Vocês também vão descobrir aí no caça-palavra, certo? Letra E, os indígenas não tinham para se defender contra as doenças trazidas pelos europeus. O que? O que é que eles não tinham para se defender, né? Contra as doenças que os europeus trouxeram junto com eles. O que é que eles não tinham? Décimo. O que é xamanismo? Explique. Vocês irão explicar o que é xamanismo, certo? É isso, gente. Nossa explicação do nosso trabalho, né? De história. Bom trabalho, bom trabalho, façam bem direitinho, certo? Para que o T-Socorro compreenda também a letra de vocês, caprichem. É isso, boa sorte, bom trabalho. Beijo.